É o Deivinho, o menino da BR, é o Guinho da BB Fui na praia do Pina, dá um rolé com os mano Chegou um as novinha, ficou só me fitando Não é que tiroteiro se o tiro não for certo Vou pegar essas novinha, vou fazer de espaço aberto Tá me encarando, porque quer? Tá me encarando, porque quer? Toma, 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 toma Tá me encarando, porque quer? Tá me encarando, porque quer? Toma, 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 toma Toma, 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 Vem cá, vem cá, vem cá, me encarando como mulher Versão Brasileira, Lucas do VG no mês É o beivinho, o menino tá bem É o vinho da bebê Fui na praia do Pina, dá um rolé com os mano Chegou um as novinha, ficou só me fitando Não entre firoteiro se o tiro não for certo Vou pegar essas novinha, vou fazer de espaço aberto Tá me encarando, porque quer, tá me encarando, porque quer Toma 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 Tom Me encarando, me encarando como mulher